O programa Regularizar será relançado amanhã e promete entregar mais de 1 mil registros de propriedade de imóveis. O programa é uma parceria do Tribunal de Justiça e Corregidoria Geral com o Governo do Estado. E para saber os objetivos do projeto, estamos recebendo o coordenador Leonardo Brasileiro. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Primeiro de tudo, eu quero que você explique para a gente por que desse relançamento. O programa Regularizar, na verdade, ele veio, o desbargador Hilo, quando era corrigidor, trouxe esse programa Regularizar no ano de 2019. E logo após que chegou a pandemia, esse programa ficou um pouco adormecido. Já assumindo a presidência agora no início de 2023, ele já colocou no plano de gestão dele essa necessidade de levar essa justiça aos mais carentes, em especial. E resolveu reestruturar, que na verdade o programa Regularizar é uma unidade judicial que processa e julga ações que visam a regularização de imóveis urbanos. Então, ele, diante dessa necessidade e querendo avançar muito nessa pauta, é uma pauta muito importante, inclusive uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. E conseguimos trabalhar, fizemos parceria, há uma colaboração institucional muito importante entre o governo do estado, entre municípios, prefeitura de Terezinha, entre a cooperação institucional internamente do tribunal. Então, somos presidência, corrigidoria e corrigidoria do eixo judicial trabalhando forte para conseguir dar vazão a esses processos e entregar o maior número de registros para a população de todo o estado do Piauí. A previsão é que consigam entregar, a partir de amanhã, mais de 1 mil processos, né? É, a previsão, mais de 1 mil, já obtive uma informação agora há pouco que talvez consigamos avançar os 1.500 processos, registros de imóveis. Já registros, já são registros, né? Já registros que serão entregues amanhã na solenidade de relançamento do programa. E, Leonardo, como é que faz para uma família, uma pessoa que esteja irregular, como é que faz para participar do projeto, desse programa? Olha, existem várias formas, né? Existem empresas que estão atuando no mercado e elas buscam essas famílias, passam as informações, né? E aí, eles fazem um contrato, fazem um levantamento da área e, diante disso, entram com a ação no programa regularizar. O estado também já ingressou, os municípios também, a Prefeitura Municipal Teresina, semana passada, apresentou dois projetos de regularização. Então, ela mesma vai lá, faz o levantamento da área, faz o cadastro de todas as pessoas. O estado fez do Real Copagre, foi em tempo recorde que a gente conseguiu. Eu acho que em 15 dias que o estado apresentou o projeto de regularização no núcleo de regularização fundiária, no núcleo não, perdão, no programa de regularização fundiária, em 15 dias aí já tinha saído a sentença, já tínhamos enviado ao cartório, o cartório já tinha emitido mais de 160 registros de imóveis. E esse programa, ele tem um limite para atender essa população ou vocês estão retornando esse atendimento e é um atendimento que é fixado dentro dos serviços lá do tribunal? Na verdade, é o seguinte, no programa regularizar, ele é uma unidade judicial, como eu falei anteriormente, que ele resolve o processo de julga, ações de jurisdição voluntária. Então, o limite é não tendo conflitos, tá certo? Que conflitos são esses, por exemplo? Ninguém questiona, então, esteja brigando, litigando por uma propriedade. Então, se houver consenso, a pessoa está naquele imóvel, ninguém discute a propriedade dela, só não tem um registro, todos os confinantes concordam, o estado concorda, muitas vezes o imóvel é do próprio estado, do próprio município, eles concordam em fazer esse tipo, uma doação, uma legitimação fundeira que a gente chama. Então, eles podem ingressar por meio do programa regularizar com ação judicial. Nós não temos limite. A competência é de todo o estado, o programa regularizar tem competência em todo o estado do Piauí, e desde que seja uma área urbana e que não haja litígio, o tribunal está à disposição a ajudar o que for preciso e regularizar todas essas situações. Leonardo, as pessoas, então, precisam procurar empresas parceiras com o tribunal, elas podem procurar o tribunal diretamente? Podem procurar o tribunal, o programa regularizar tem uma unidade lá no prédio novo, segundo andar, podem procurar a gente que nós passaremos todas as informações necessárias. Existem algumas empresas atuando, o próprio município, por meio da ETURB, também está atuando para regularizar, o estado do Piauí também, o Interp é um parceiro, a SPU também é uma parceira que está envolvida também. Então, assim, essa cooperação institucional está trazendo vários frutos, e todos estão envolvidos para resolver esse problema, que já é um problema histórico aqui do estado do Piauí. A informação que nós temos é que cerca de 80% dos imóveis são irregulares. Então, nós estamos trabalhando com todos os entes, todos estão harmônicos, alinhados, para que possamos avançar esse programa, traz esse relançamento. Eu tenho certeza que nos próximos anos avançaremos muito, entregaremos à sociedade, principalmente àquelas pessoas que não têm o registro de imóvel, documento necessário, para que possa exercer um direito fundamental, que é o direito a uma moradia digna. É o resultado, é o compromisso do Tribunal de Justiça, entregar à sociedade algo que é um serviço público de qualidade, e essa é a grande novidade. Leonardo, esses registros, em maioria, são aqui em Teresina, ou também no interior do estado? Como é que... A maioria é aqui em Teresina, mas já conseguimos aí, nesses dois anos de atuação, já fazer alguns registros em Angicaldo, Piauí, Esperantina, Autos, Luiz Correa. Então, como ela tem uma competência estadual, esse programa, com esse relançamento, vai levar também a informação, o conhecimento a toda a sociedade. Já fomos procurados por alguns prefeitos, que já estão fazendo os estudos técnicos, para já apresentarem os projetos ao programa. Leonardo, obrigado pela entrevista. Boa sorte para vocês. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E a seguir, os principais lances do jogo entre o Autos e o Pai Sandu, na reta final da Série C. E aí 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 E aí